E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Eu acho que todo mundo aí de casa conhece, eu tenho um amigo ou um conhecido que fala só de sexo, dia e noite, noite e dia, sobre piroca na caverna. Piroca na caverna, velho. E o engraçado é isso, né, meus loucões? Que aqueles que mais falam de sexo com rigor, que isso e aquilo e pá, porque eu sou foda, sou, mano, pra cara, sou frota, são às vezes os que menos fazem e os que nunca fizeram na vida. Mas eu não tô falando daquele tipo que fala de vez em quando. Mano, eu tô falando, velho, daquele tipo que você tá com um cara no quiosque do McDonald's pedindo uma casquinha e quando a mulher vira pra fazer a casquinha ele fala Caralho, mano, olha essa bundinha, velho, fazia um anal aí da hora. Porra, mano, eu só quero comer minha casquinha mista, eu não quero falar de anal agora. Tipo, casquinha anal. Não orna, né? O foda é isso, né, meu povo? Quanto mais o cara fala sobre isso, mais ele quer pagar de experiente. Não é assim? Afinal, né, por que ele quer pagar de experiente? Porque o que adianta falar de um assunto se você não conhece sobre aquele assunto? Você tem que mostrar que você é o conhecedor, né? E por isso que o cara paga de tão experiente no bagulho. Mas o problema, meu povo, é que o cara fala tanto sobre aquilo, mais tanto, mais tanto, que você já nem sabe se ele conhece, porque ele conhece, tá ligado? Conhece. É? Se é que você entende, ou se ele conhece porque a homepage dele já é um redtube de tanta putaria que o cara assiste, né? Mas é que se ele tá falando de putaria, que o cara fala muito e no final o cara não é nada, o cara fala pra caralho e ele não come? Pô, o cara é rico. E não é que eu não goste, meu povo, não vou ser hipócrita e falar que eu nunca falei merda, afinal eu falo merda pra caralho, né? Vocês estão ligados? Homens, garotos, minhas caras, minhas mulheres, minhas garotas bonitas, lindas, maravilhosas desse Brasil. Se acostumem, homem em geral fala de sexo pra caralho e se não fala muito, fala muito. Fim. Mas aqueles que falam 24 horas por dia de sexo me deixam um pouquinho louco. Porque a real é essa, você não consegue ter um assunto sério com o cara que em menos de um minuto de conversa o cara vai dar um jeitinho de colocar lá pinto chato grande da cabeça larga foda. Qualquer mulher, não importa se é morena, ruiva, loira, olho claro, olho castanho, enfim, qualquer mulher que passar do lado dele enquanto você tá conversando com o cara, ele vai falar, peraí, 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 olha, 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 olha essa, olha essa, olha essa. Mano do céu, velho. E o cara simplesmente fala de todas as mulheres que passam do lado dele e você não sabe muito bem de qual ele tá falando naquele momento, né? Porque, mano, olha aquela, olha aquela. Aquela? Não, não, aquela. Puta, aquela também, puta, olha aquela também. Em 5 segundos o cara já falou de 25 mulheres, né? Porra. Minhas queridas garotas desse Brasil, eu vou explicar o seguinte pra vocês agora. É basicamente assim. Com 12, 13 anos você descobre que sua cenoura também serve pra desbravar cavernas. Se é que você... Que explicação bosta, velho. E a partir dessa idade, tudo, mas simplesmente tudo, é motivo pra piroca levantada. Professora de educação física agachou. Mano. Não, essa é simplesmente aquela fase que acordar de manhã é a pior coisa do mundo, né? Porque, velho, acordar se o Bilalzão entende como o comando de Vai, prepara a tropa, vamos lá, vaza o sanguíneo, vai, dilata, vamos lá, que agora vai ter meteção. Porra, tô só acordando, velho. Tô só acordando, calma lá. Não vai ter meteção, não, só quero mijar. Só quero mijar, velho. Enfim, minhas caras, depois desse período de tudo é motivo pra... Essa sua vontade começa a diminuir um pouco porque você começa a se interessar em fazer esse tipo de coisinha assim, se é que você me entende com garotas. E aí é aquela fase que todo mundo começa a namorar, namoradinha aqui, namoradinha ali, e vamos sair pra balada pra beijar as garotinhas, vamos sair pra balada pra beijar as garotinhas, vamos sair pra tudo é motivo de garotinha, 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 garotinha. Ou seja, você começa a focar mais em garotas de verdade do que na companhia da Sheila. Né, Sheila? Tô sempre com você. Sem ciúmes, tá bom? E onde eu quero chegar com isso, meus caros, é que certos indivíduos assim, eles continuam igual. Não importa se ele tem 18, 24, 30, 40, 50... Não importa, ele continua igual quando ele tinha 13, tá ligado? E qualquer coisa que aconteça na vida dele é relacionada a sexo. Tudo é sexo. Agora vem cá, olho no olho com o loucão, uma coisa eu vou falar pra vocês. Às vezes a palavra sexo... Ai, sexo, sexo... Não tenho pudor em falar pra ela sexo, fala mesmo, não tenho vergonha, enfim... Agora é o seguinte, vem cá, olho no olho com o loucão. Pense em todos os seus amigos com quem você já conversou sobre sexo. Pensou? Todos os seus amigos falam de sexo, né? Normal. Quem nunca? Mas agora vem cá, quando eu falei pra você pensar em todos os seus amigos com quem você já conversou sobre sexo, veio a imagem de um, aquele um primeiro, aquele primeiro, que você falou, caralho, porra, é, é? Eu tenho certeza que esse primeiro amigo que veio aí na sua cabeça é aquele que você não pode conversar sobre nada sério com ele e que, mano, a conversa vai acabar em sexo, em dois africanos comendo uma polonesa fazendo anal geratória. É, tá, vocês entenderam. É isso aí, meu povo, tchau, piu! Formou, gata, vem fazer amor... Então, louco, uais e louco, uais e esse foi o Eu Fico Louco de hoje. Se você gostou desse vídeo, meu cara, e não esqueça de estar aqui no meu canal, já faz o seguinte, você se inscreve nele aqui embaixo, você vai receber todos os meus vídeos daqui pra frente aí no seu vídeo de inscrições. Vídeos semanais, toda sexta-feira, épicos da semana, todo sábado, caiu na net, todo domingo, um vlogzinho pra vocês e toda quarta-feira dá pra vir de comer. É nóis. Já dá seu like aqui embaixo que ajuda pra caralho na divulgação, vocês não têm noção como, já estão assistindo pelo Facebook, já dá seu curtir aqui embaixo, já compartilha do outro lado, já tá o lugar vendo no Facebook mesmo, né, não custa nada. E curtir essa camiseta do Homer do Locão, ela é uma loja de um brother meu, www.fumaira.com.br, confiram lá, tem camisetas iradas, é do um brother meu, ele mandou essa camiseta pro Locão usar aqui no vídeo. Mas, meu velho, beijo do louco, o Locão vai ficando por aqui, ótimo final de domingo pra vocês, ótima semana pra vocês, e redes sociais do Locão na descrição do vídeo, caixa postal também na descrição pra você que quiser mandar suas coisinhas. Uou!